E aí pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Drak Tutoriais E hoje nós aprenderemos como projetar a tela do seu computador numa TV que está na sua casa ou pelo menos na mesma residência É claro que eu falo TV, mas poderiam ser outros aparelhos que são compatíveis, entendeu? Então vamos lá, primeira coisa, acima de tudo você tem que estar conectado na mesma rede Ou seja, se o PC que você quer espelhar a tela para a TV, você tem que colocar tudo na mesma rede Wi-Fi ou via cabo, não importa, mas tem que estar na mesma rede Então após os aparelhos estarem na mesma rede, para você conectar sem fio Basta você clicar aqui com o botão direito na área de trabalho, colocar em configurações de exibição E aqui vai ter vários monitores Você vai clicar em vários monitores e desde as opções vai clicar aqui em conectar a um vídeo sem fio E clicando em conectar, o próprio Windows 11 vai reconhecer alguns aparelhos que estejam ligados E são compatíveis com essa projeção sem fio Lembrando que não é qualquer aparelho que é compatível, não é qualquer TV que é compatível Ele tem que ter uma tecnologia smart que seja compatível, beleza? Então se não apareceu, a Drak não apareceu, então provavelmente não é compatível, beleza? Então vamos lá, basta eu clicar em cima e pronto galera Vocês vão ver agora rapidinho a tela espelhada e como foi que ficou, beleza? Então lembrando que eu posso modificar algumas coisas Por exemplo, eu posso clicar aqui no tipo de espelhamento que estou fazendo Porque aqui por padrão ele vai colocar em estender Eu não quero só estender, eu quero duplicar O que aparecer na tela do meu Windows apareça lá também Então eu vou colocar duplicar estes vídeos E aí agora sim, o que mostrar na tela do meu computador vai mostrar lá também, ok? Então tá aí, é dessa forma que você consegue espelhar a tela do seu computador em alguma TV smart Lembrando que, ah Drak, mas se eu quisesse desconectar, como é que eu faço? Lá em cima vai ter o botãozinho de desconectar no seu Windows, beleza? Então basta eu clicar em desconectar Ah, e outra coisa, lembrando Quando for a primeira vez que você fizer isso, na TV smart vai aparecer uma mensagenzinha De que o dispositivo quer conectar lá na sua TV Então se for a primeira vez, é só você clicar em sim porque ele aceita Então tá aí pessoal, qualquer dúvida mande nos comentários Se gostou desse vídeo, que gostei aqui embaixo E obviamente para acompanhar mais dicas como esta Dicas do mundo da tecnologia É só clicar em inscrever-se aí embaixo Então vejo você no próximo vídeo Até a próxima e falou!